Música Este é Nathanael, acadêmico do curso de História. Ele é um dos muitos alunos que a União Universitária recebe todos os semestres. O local é destinado aos que ingressam na UFSM e aguardam por uma vaga definitiva na casa do estudante universitário, a CEL. A gente não vem com a ideia de ficar um ano, dois anos aqui dentro. E aí o melhor para a gente seria arranjar mesmo uma casa, um local que a gente sabe que vai ser a nossa casa por um bom tempo. A partir dali a gente já pode comprar coisa para levar para lá e deixar definitivo. Atualmente, mais de 1.500 alunos moram na CEL. Para aumentar o número dessas vagas, o campus de Camubi recebe um novo prédio. Exatamente neste local, onde já está sendo feita a terraplanagem, que será construída a nova unidade da Casa do Estudante Universitário. A obra de mil metros quadrados e investimento de 1 milhão e 400 mil reais tem previsão de que seja entregue em maio do ano que vem. Ao todo, vão ser 12 apartamentos, o que representa 72 oportunidades de moradia. Estas e outras vagas são para quem vive na União e para alunos que possuam o benefício socioeconômico. Ele, à medida que as vagas vão desocupando, os apartamentos vão desocupando, alunos que se formam e passam para a pagadação e que mudam, esses alunos vão sendo ocupados lá. Outros reparos acontecem nas unidades de moradia do campus para melhor acomodar os alunos. E paralelo a isso, está se fazendo sim as reformas, tanto na Casa do Estudante na CEL 1, quanto na CEL 2 aqui no campus. A expectativa é que a gente possa acomodar os alunos ao longo do tempo, com paciência, pedimos paciência para eles, e nós temos que trabalhar no sentido de viabilizar essa acomodação. Só em 2015, a expectativa é de que no mínimo 68 novas vagas sejam abertas. Nesse sentido, em breve os outros alunos que aguardam na União devem conseguir vaga em um dos quartos universitários. Para mais informações sobre as vagas, acesse o site ufsm.br.prae ou ligue para o telefone da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, 3220 3811.